Oi, gente! No vídeo de hoje, finalmente, eu vou fazer um tour pelo nosso quarto. Como vocês sabem, eu me casei em dezembro, tô aqui no nosso apartamento, na nossa casa nova. Eu tô muito feliz em poder compartilhar um pouquinho de cada cantinho, né, aqui do apartamento, do nosso lar, pra que possa inspirar vocês de alguma forma, né? O intuito, realmente, desses vídeos, né, eu já mostrei o escritório, agora vou mostrar o quarto, é poder inspirar mesmo vocês na decoração, no jeito que a gente arrumou as coisas, porque, às vezes, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença, e como é bom a gente cuidar da nossa casa, né, ter uma casa, um apartamento, um lar, enfim, que seja aconchegante, que seja a nossa cara. E quando a gente casa, né, eu acho que isso é muito importante, fazer com que o ambiente da casa, no caso aqui é um apartamento, né, eu falo casa, mas vocês entendem, é importante que a casa tenha a cara do casal, tenha a cara da família, nos pequenos detalhes, isso não tem a ver com coisas caras, com investir muito dinheiro, mas nos pequenos detalhes, seja numa roupa de cama, num pequeno objeto de decoração, você pode ir fazendo com que a sua casa, com que o seu lar tenha a sua cara, que seja um espaço de aconchego, um espaço de repouso, e, bom, é isso, sem muito enrola, bora lá, vou compartilhar com vocês, vou mostrar o nosso quarto. Bom, gente, ao entrar pela porta, essa já é a visão que temos logo de cara, vamos lá, vou começar por aqui, pelo armário. Esses armários planejados, quem fez, foram os meninos da Decorar, daqui de Unaí, e, sério, eu indico demais, demais mesmo, o custo-benefício deles é muito bom, a gente sabe que armário planejado não é um negócio barato, né, é um investimento mais alto, mas aqui a gente queria muito, porque o quarto não é tão grande, então o armário planejado acabou otimizando mais o espaço. Aí eles fizeram tudo, a gente escolheu essa cor branco, é o branco brilhante, né, laca, não sei como é que fala, acho que é isso. E aqui é a parte do Gabriel, vou mostrar aqui um pouquinho, só pra vocês verem, ó. A maioria das roupas dele é branco, preto, cinza. Aí aqui tem quatro gavetas, e é essa a parte dele, e aí lá em cima tem esse espaço que tá vago ainda. Aí aqui já é a minha parte, que não está muito arrumadinha, eu arrumei essa semana e já tá bagunçando. Mas aqui eu deixo algumas blusas que amarrotam fácil, camisas, blusas que tem esse tecido mesmo que amarrota fácil, então eu deixo tudo aqui no cabide. Aqui temos alguns acessórios de cabelo, tá um pouco bagunçadinho, mas que eu tava usando esses dias. Mas aqui, ó, eu deixo os meus lenços, tiarinhas, tudo aqui. Aí aqui eu deixo os colares, isso daqui eu comprei no Mercado Livre, eu posso deixar o link pra vocês aqui embaixo. Aqui, ai gente, eu devia ter arrumado isso daqui, né? Vamos lá. É porque o que que acontece, eu acabo deixando as coisas que eu uso mais aqui em cima, sabe? Ah, vou deixar assim mesmo, porque essa é a realidade. Aqui eu acabo deixando os acessórios que eu uso mais, sabe? Aqui tem a bolsa que eu tô usando mais no momento também. Aí essa caixinha, esse porta-joias, eu comprei no Mercado Livre também, ele tem uma qualidade muito boa. Achei que valeu super a pena. Aqui, nessa primeira gaveta, eu deixo brincos. Aqui, brincos maiores. E aqui, acessórios de cabelo, esses mais delicadinhos. Algumas pulseiras e relógios. Aqui tem carteira, algumas coisas de cabelo também. Aí aqui tem algumas blusas. Blusas que não amarrotam fácil, tipo nesse tecido mais canelado, sabe? Aí aqui tem roupa íntima, pijama e lá no fundo eu acho que tem maiô e cintos. Além de ser coisas mais íntimas, né gente? Tem algumas partes, tipo a última gaveta que tá meio bagunçadinha, então já tá bom, né? Vamos lá. Agora aqui, eu guardo os vestidos. Eu tava tentando arrumar por cor e tá dando certo. Já tem bem uns dias que tá assim, ó. Bem umas semanas, na verdade. Aí vem o branco, bege, amarelo, laranja, vermelho, rosa, azul, verde, cinza, preto. Esses aqui são os vestidos. Aí aqui tem roupas de frio. Aí aqui embaixo eu deixo as saias. E aí aqui, na lateral, tem coisas que eu não uso tanto. Umas coisas de frio, roupão ali embaixo. E é isso. Aí aqui temos esse espelho, que dá pra ver corpo todo, ó. Quem sabe a história desse vestido e a máquina de lavar? Me conta aqui nos comentários. Quem me acompanha nos stories vai saber. Quem não acompanha, fica aí no ar. Mas aqui, ó. Espelhinho, corpo todo. E assim, gente. É um espelho que não ficou muito largo. Ele é bem pequenininho. Mas assim, é ótimo. Me ajuda bastante a ver as roupas aqui e tudo mais. E aí, essa porta aqui do espelho é a minha sapateira. Tá meio bagunçadinha aqui. Mas é isso. Aí ali em cima ficam os sapatos sociais do Gabriel. E os outros sapatos dele ficam aqui. Aí aqui, gente, tá a nossa cama. Ela é o tamanho Queen. Tem a casal, a Queen e a King. Né? A King é a maior de todas. A nossa é a Queen. Porque era a que cabia aqui. Que iria dar certo. E aí, esse jogo de cama maravilhoso foi aquele que minha mãe me deu. Né? Quem assistiu o vídeo do enxoval. Vou deixar o link aí nos cards. O primeiro vídeo de enxoval que eu fiz aqui pro canal. Eu mostrei algumas coisas que eu comprei. E aí, dentre as coisas que eu comprei, tinha esse que minha mãe me deu de presente. Que eu tô vendo agora que ele tá torto. Ó, tá vendo? E aí eu fico agoniada. Deixa eu ajeitar ele aqui. Pronto. Aí, ele é lindo. É um dos meus favoritos. Aí tem a capa pros travesseiros também. Aí, gente. Aqui, a gente mandou fazer, junto dos armários, essa cabeceira. Que deu todo um charme. A gente viu essa ideia no Pinterest. E, nossa, gente. Foi assim. Pra decidir esses armários aqui do quarto. A gente pesquisou tanto. Mais tanto. Mais tanto. Pra ficar de um jeito que ficasse bonito. Que ficasse a nossa cara. E que ficasse prático também, assim. Que coubesse aqui, sabe? E essa foi a opção que a gente mais gostou. E aí, uma coisa. Reparem que esses armários aqui, ó. Não são tão largos. Eles têm uma largura que fica bem tranquila, assim. Porque uma coisa que a gente não queria. Era que tivesse um armário muito largo aqui. Do lado da cama. E muito baixo. Porque dá uma sensação de abafamento, sabe? Você deita na cama. E fica com aquela sensação de que tem um negócio em cima de você. A gente não queria essa sensação, sabe? Então, a gente fez um armário que não fosse muito... Com a profundidade muito grande, né? E que fosse mais alto também. Então, ficou assim. E aí, eu gostei demais dessa mistura, sabe? Da cabeceira de madeira com os armários brancos. Aí, aqui, em cima da cabeceira, tem essa imagem da Sagrada Família. Que a gente ganhou da Esplendore. E eu sou completamente apaixonada por essa imagem. Eu acho ela lindíssima. Deu super certo aqui. Aí, aqui tem alguns livros que a gente tá lendo no momento. Aqui tem um bloquinho de anotações. Ah, a gente tá lendo esse livro aqui, ó. Cada dia a gente lê um trechinho antes de dormir. É maravilhoso. Tratada da conformidade com a vontade de Deus. Santo Afonso Maria de Ligório. Ele é curtinho, gente. E eu acho que vocês encontram em PDF pra baixar também. Esse daqui veio numa edição da minha biblioteca católica. Mas vocês devem encontrar pra baixar também em PDF aí na internet. Aí, aqui tem essa medalhinha de São Bento. Que a minha cunhada deu pra gente de presente. Aí, a gente colocou aqui. E esse crucifixo que veio também numa edição da minha biblioteca católica. Foi... Eu não lembro qual que foi. Acho que foi na de Santa Gema. Já tem bem um tempinho. Aí, eu deixo ele aqui. Aí, aqui do meu lado, mais um livrinho que a gente tá lendo também. Saltério da Virgem. E... Ah, ele tem umas coisinhas secretas. Já, já mostro, ó. Aí, aqui tem o devocionário que a gente usa. Que muita gente pergunta qual é o devocionário que eu uso, gente. É do Instituto Bom Pastor. É muito, muito, muito bom. Na maioria das vezes que eu vou ver no site, tá esgotado. Mas se tiver disponível, eu vou deixar o link aí na descrição pra vocês. Aí, aqui atrás, ó. Tem algumas coisinhas secretas. Eu deixo esse daqui, ó. Que é marca texto. Pra quando eu estiver lendo alguma coisa aqui. Esse óleo de lavanda. Óleo essencial de lavanda. Que eu amo aplicar nas mãos ou nos pés antes de dormir. Ou pingar uma gotinha no travesseiro. E o Gabriel não gosta pra nada. Um dia que eu pinguei no travesseiro e fui pingando dele. Achando que tava fazendo a maior vantagem, né. Que tava super agradando. Ele odiou. Ele não gostou pra nada do cheiro. Ele não é muito de cheirinho assim, não. Sabe? Eu adoro. Eu saio tacando cheiro em tudo. E é muito forte, né. O cheiro da lavanda. E aí, ele não gostou não. Eu ri demais, gente. Aí, tem isso daqui também. Que é um negocinho que eu uso pra aplicar nas cutículas. Pra deixar as cutículas bem hidratadas. Eu gosto de aplicar principalmente nos pés. Porque ajuda a deixar as unhas bonitas por mais tempo. É da OPI. Aí, eu deixo isso aqui tudo escondidinho, ó. Aí, aqui, ó. Temos esse abajur. Que eu comprei na loja Ornativa. Daqui de Unaí. E eu sou apaixonada por ele, gente. Eu amo abajur no quarto. Porque a noite a gente só deixa ele ligado, né. Só deixa ele aceso. E apaga as outras luzes. Então, fica bem aconchegante. Ajuda bastante, né. Na qualidade do sono também. Aí, aqui. A gente colocou isso aqui, ó. Que dá pra apagar o abajur por aqui. E apagar a luz do quarto também por aqui. Aí, aqui do ladinho. Tem mais esse armário aqui. Agora sim, acho que não tá muito organizado, hein. Ah, tem mais uma coisinha secreta aqui que eu deixo, ó. Eu gosto de aplicar um creme antes de dormir. Eu tenho todos os meus rituais, gente. O Gabriel fica rindo de mim. Mas aí, eu gosto de aplicar um creminho nos pés antes de dormir. Nos pés e nas mãos. Eu gosto de aplicar também a manteiga de cacau nos lábios. Aí, aqui, tem algumas bolsas. Toalhas. Outras coisas de roupa de cama. Ah, e ali em cima. Eu acho que não tem nada, gente. Tenho quase certeza que não tem nada. Então, assim. Ainda tem muito espaço sobrando. Rendeu bastante esse armário aqui. Aqui, temos a janela e a cortina. Eu vou fechar o blackout pra dar pra vocês verem melhor a cortina. Quer dizer, antes de fechar o blackout, deixa eu mostrar pra vocês a vista. Muita gente me perguntando se eu tô demorando a acostumar a morar em apartamento. E, sinceramente, não tá sendo tão difícil pra mim. Porque eu tô amando ver essa vista, assim, de cima, sabe? Ficar vendo a serra, assim. Nossa, eu amo. Olha só como ficou linda a cortina. Quem fez foi a Flávia, também daqui de Unaí. E ela é maravilhosa pra fazer as cortinas, né? Eu já falei lá no vídeo do tour pelo escritório. Ela já fez outras cortinas pra mim também. Lá no cantinho, apenas Ana. Daquela época, quem lembra? E aí, ela fez essa daqui pro quarto. E eu amei demais. Aí, aqui do ladinho, temos a minha penteadeira. Abri a janela aqui pra ficar mais clarinho. E assim, gente, não vou mostrar muitos detalhes da penteadeira, porque já tem vídeo de tour por ela aqui no canal. E aí, eu mostro todos os detalhes, mostro tudo que tem dentro. Conto da onde que é, mas pra quem quiser saber, né? É da Valios. Esse é o nome da marca da penteadeira. Aí, tem essa banquetinha. Ela coube aqui certinho, porque quem viu aí também o vídeo de tour sabe que eu demorei bastante pra encontrar uma que coubesse aqui. E que eu gostasse do modelo. Aí, aqui em cima, eu deixo perfumes, pincéis, espelho, o meu ring light pequenininho. E aqui, tem outros produtos de make. Aí, aqui, temos esse tapete lindíssimo, que é da loja Enxovaz Monteiro. Também daqui de Unaí. E na loja tem muita coisa linda, gente. E eu amei esse tapete, achei que deu super certo. E agora, vamos para o nosso banheiro. Eu ia fazer um vídeo mostrando só os dois banheiros, mas acho que não ia ficar muito interessante assim. Então, vou mostrar aqui rapidinho nesse vídeo. Eu amei, gente, esse detalhe do revestimento amadeirado, sabe? Com esse efeito de madeira. A gente fez, tipo, um L aqui, sabe? E eu amei. Aí, aqui, temos esse espelho, que vai até ao teto. Esse vidro, porque aqui não cabia box. O banheiro não é muito grande, então o box aqui não cabia. Se colocasse, ele ia ter que vir, tipo, no meio da janela. E aí, a gente pensou que não ficaria muito legal, então só colocamos esse vidro aqui mesmo. Aí, aqui, temos a pia, que é de pedra esculpida, que fala? Ai, gente, fugiu o nome agora. É pedra esculpida. Enfim, que aí ficou bem grandona. Eu falo que, assim, dá para uma criança tomar banho aqui dentro. Ficou bem grande, mas ficou bem bonito, né? Não tem como, gente. Fica muito bonito. Essas coisas de pedra, né? De mármore, eu acho bem bonito. Aqui tem as coisas do Gabriel, que são poucas coisas. E aí, tem as minhas coisas. Ai, esse daqui é um cheirinho gostoso. Vou deixar aqui ligado. Aí, aqui, tem creme de pele, gelatina, produtos de cabelo, sabonete líquido, óleo, desodorante, desodorante, hidratante, gel, várias coisas. Aí, aqui, nesta primeira gaveta, tem algumas coisas de cabelo. Aqui, tem minhas máscaras faciais, que eu mostrei em um outro vídeo aqui do canal. Na verdade, não é só máscara, tem algumas outras coisas de skincare também. Aí, nessa última, tem várias coisas, tipo, cotonete, sabonete, pasta de dente. Aí, aqui, tem roupa suja e secador com alguns cremes de cabelo ali também. Creme de pentear, shampoo, condicionador. Aqui tem um tapetinho. Temos os nossos... Na verdade, os meus, né? O produto que o Gabriel usa, cadê? Clearman. Só. Mais nada. Ah, e o negócio de fazer a barba. E só. Aí, tudo isso aqui são as minhas coisas. Tem produto pra co-wash, máscara de tratamento, shampoo, condicionador, shampoo, máscaras, shampoo, sabonete facial, gel de banho, enfim. Aí, aqui, o vaso, papel higiênico, nossas toalhas. E é isso. Me contem aqui nos comentários qual detalhe do nosso quarto vocês mais gostaram, aquilo que mais inspirou vocês. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!